Fala, galera! Beleza? Vitor Semeghini aqui e vamos entrar agora na aula 6 do módulo de anatomia do curso da Axis. Falaremos agora de perna e a estrutura do pé, beleza? Então, vamos lá. Aqui o meu modelo já está aberto, o modelo que a gente está seguindo até então. Já trabalhamos aí com a parte do... toda a parte do tronco, né? Peitoral, as costas, abdômen, o ombro, o doutoide, a parte do braço. Finalizamos a mão... finalizamos, né? Mexemos na mão, modelamos a mão na aula passada e agora vamos dar sequência ao nosso modelo. Aqui, né? Está faltando a parte da perna, do pé e da cabeça. Então, vamos seguir em frente. Aqui já preparei para vocês também o painel de referências, né? Referências agora relacionado à perna. Então, tem algumas coisas básicas, claro que você pode buscar muito mais informação que isso, mas aqui já tem algumas perspectivas, algumas ideias legais de musculatura e estrutura da perna. Em uma visão geral, talvez a proporção, se eu esteja com a perna um pouco comprida demais, vou fazer um teste aqui, vou diminuir um pouco para ver se consigo perceber alguma coisa diferente. Tem uma coisa básica aqui, só vou posicionar o pivô, dar uma escalonada e ver se ficaria melhor com a perna um pouco mais curta. Acredito que é isso daqui mesmo, só quando a gente liga a perspectiva, às vezes dá a sensação, né? Com a visão um pouco mais aqui de baixo, que está um pouco longa, mas é só uma estranhezinha mesmo, nada que esteja possibilitando a sequência. Bom, vamos lá. Com base na referência, né? Que a gente tem aqui, vamos começar a fazer os landmarks, né? Sempre os landmarks. Então, vamos analisar o seguinte. Tem alguns pontos aqui em relação à estrutura. É, tem umas imagens aqui, como essa daqui, que é legal sacar. Que eu tenho algumas grandes massas, né? Vai por partes. Então, primeiro analisa os volumes maiores. Então, a gente tem esse volume maior aqui. Depois, vocês vão conseguir perceber que nesse volume maior, a gente tem três divisões, né? Três músculos ali principais. Esse daqui, do centro dele, lateral e o medial. Tá? Então, essa composição é feita por esse grande volume, que é o que a gente vai buscar agora na nossa peça. Então, antes de você sair fazendo cortes, antes de você fazer fibra de músculo, essas coisas, pensam no volume geral, tanto da frente, quanto de lado, quanto a parte da trás da perna. A gente vai observar também, aqui do lado, do lado não, atrás da perna, a gente tem uma grande massa, né? Que é uma imagem real para a gente observar que a gente tem um volume acontecendo aqui, ó. Certo? E esse volume se dá porque a gente tem um músculo aqui, né? E depois acaba virando tendão e juntando ali com a estrutura do joelho. Mesma coisa do outro lado, ele vai fazer uma divisão ali, criando esse volume para a gente. Certo? Mesma coisa aqui na panturrilha. Temos uma grande massa de um lado, uma grande massa do outro lado. E ali, um rabinho. Aqui uma imagem real desses três volumes da frente que a gente acabou de falar. Aqui a parte do meio, né? O volume do meio. Aqui o lateral. E aqui o medial. Vamos lá fazer esses volumes para o nosso modelo. Vou pegar aqui o Clip e o Dump. Vamos só colocar essa estrutura. Então, a gente vai ter uma massa seguindo mais ou menos esse caminho aqui. Vamos colocar esse volume. Colocar um volume aqui na parte da bunda dele. A gente modela certinho essa região. Só para não causar muitas estranhas ali. Vamos se preocupar com o volume geral da perna. Mesma coisa. A gente colocou um certo volume aqui na parte da frente. Se a gente olhar na referência que a gente estava arriscando ali, temos também o volume de trás, que vai da base da bunda ali até fazendo o corte, né? De divisão a parte de trás do joelho. Indo cada um para um lado. Também vou traçar esse mesmo volume. A base da bunda aqui. Ele tem um volume único. E depois ele vai se dividir indo cada um para um lado lateral do joelho. Vou traçar também esse volume com o move. Essa linha que eu estou fazendo aqui ela é importante seguir. Beleza? A maioria das pessoas acaba modelando uma parada meio que totalmente redondo, dando essa área negativa que a gente precisa dela. Acaba colocando um volume aqui na peça e acaba ficando uma perna um pouco estranha. Então, a nossa maior massa de músculo aqui é nessa parte. Depois, ela vai se dividir e vai perder o volume. Então, sempre se atenta que mais ou menos até a linha da metade da perna vai depender também se a referência que você está usando, dependendo da grossura da perna do cara e tudo mais. mas geralmente é na base no meio ali da coxa você tem o pico máximo ali de volume e depois ele acaba descendo. Beleza? Então, já se guiando aqui nesses volumes nesses pontos para observar. E lembra, se você acerta na estrutura todo o resto fica mais fácil. Se você errar na estrutura você vai perder muito mais tempo arrumando ou o seu projeto vai acabar ficando ruim. Então, sempre analisa isso. É a ideia da blocagem. Se você acerta na blocagem seu modelo já está 50 ou mais por cento pronto. Uma coisa que ajuda muito, facilita muito. Já vou blocar um volume para o joelho sem se preocupar em onde vai ter quina onde vai ter isso, aquilo só vou colocar um voluminho aqui para a gente ter uma marcação um pouco para o lado para a gente ter uma marcação onde a gente vai posicionar aquela estrutura de cima. aqui no início vocês podem ter visto que eu fiz um risco aqui nessa região nesse ponto e cortei aqui para fazer essa curva aqui no final. Isso já dá já indica a marcação de uma musculatura que a gente tem aí. beleza? Se a gente analisar aqui essa musculatura que eu estou falando exatamente isso daqui é o maior músculo que a gente vai ter ele vai nesse ponto atravessando dando a volta ali preenchendo o volume ali no joelho. Se a gente olhar de lado a gente também vai conseguir observar bastante ele aqui ó esse carinha aqui. aqui eu já posso dividir já criei o volume já posso dividir esse grande volume nas três massas que a gente viu aqui em cima a gente tem essas três massas tem essa perna um pouco mais magra que continua tendo esses três esses três músculos né lógico sempre vai ter os três músculos na anatomia humana a gente já pode começar a blocar isso daqui. Primeiro eu gosto de começar marcando a gota né chamo isso daqui de gota basicamente tem um formatinho de gota aqui ou né pra nomes mais técnicos vasto medial são os três músculos o vasto medial o reto femoral que é aquele ali aqui no meio e o vasto lateral tudo que você vê que tá jogando pro lado né pro lado de fora é geralmente chamado de lateral e tudo que você vê jogado pro centro é chamado de medial então na época é por causa do meio do modelo então tudo que tá pro meio medial tudo que tá pro lado lateral então a gente vai fazer aqui a gota o formatinho de gota ali cuidado pra não fazer isso daqui muito grande tá depende muito da perna então tenta ser sutil aqui depois a gente vai dar uma alteradinha acho que pode dar uma melhorada vamos observar aqui na referência tem essa linha pra gente observar também a gente percebe que o vasto lateral ele fica um pouco mais alto com espaço ali do que o medial o medial ele chega bem próximo do joelho aqui nesse caso acredito que ele tá um pouquinho pra cima demais dá até pra dar uma movimentadinha aqui pegar o move jogar o joelho também um pouquinho mais pra cima vou fazer a marcação dos outros músculos retofemoral aqui com isso a gente vai vai reforçar o volume dos músculos então aqui marcar um pouquinho mais desse volume aqui eu vou dar pro vasto lateral vou dar um pouquinho mais de massa muito magrinho aqui olhando aqui na referência essa daqui deixa eu apagar um pouquinho essa bagunça fica mais visível observa agora é igual eu falei que de lado a gente tinha aquela parte do meio da perna um pouco mais alto depois ele vem descendo aqui a gente também tem pontos largos e pontos finos então nota sempre aqui a distância que a gente tem então aqui é uma distância bem maior então eu sei que essa região aqui ela é mais grossa da perna se a gente olhar no nosso modelo tá errado por enquanto porque ele segue mesmo que a mesma linha a grossura daqui com aqui é basicamente a mesma coisa então o que eu preciso fazer é dar pegar o move ali dar uma alterada jogando a parte mais grossa da coxa um pouco mais pra cima parte mais fina um pouco mais pra baixo tanto na parte interna quanto na parte externa então interna eu também observo que essa região aqui ela é um pouco mais pra dentro nota a distância também né desse ponto com esse ponto a distância que você tem aqui de espaço a distância que você tem aqui de espaço do joelho tudo bem que o pé dele tá meio levemente rotacionado né se você quiser você pode rotacionar um pouquinho esse pé não tem segredo nenhum fez ali a máscara inverteu é legal também sempre ver que tipo de modelo você tá fazendo então buscar as referências não é simplesmente ir lá pegar um bodybuilder e você tá fazendo um cara magro e seguir todas as estruturas de um bodybuilder você tem que pegar uma referência mais magra como essa daqui e eu gosto bastante desse desenho aqui porque ele mostra quando um cara é um pouco mais forte como seria claro que isso aqui é um um desenho meio que um esboção só que é legal pra você ver meio que a estrutura então você observa aqui você tem joelho você tem panturrilha você tem o reto femoral o vasto né lateral medial tem tudo certinho é um cara um pouco mais forte aqui pra quando tem não é tão definido quanto aqui né só que ainda tem um volume de massa legal e aqui quando é bem mais magro né mostrando um pouco mais a estrutura óssea e marcando menos a musculatura coisas mais retas aqui você vê que tem sempre uma curvatura nos músculos aqui também segue essa curvatura só que com menos marcações então significa que ele tem um pouco mais gordura entre aspas né além de ser um pouco mais fraco que esse modelo aqui e aqui já perdendo bastante massa os músculos vão ficando cada vez mais retos do ponto de inserção né até o segmento do músculo então isso daqui é legal você estar observando vai modelar um cara magro pega referências magras também olha que legal essa ideia do joelho pra gente fazer a marcação lá começa a aparecer já começa a dar outra cara pro modelo antes ele tava bem cruzão aqui eu só deixei ele com uma pose melhor ele tava meio dobradinho flexionando sabe dobrando o joelho então eu estiquei a perna dele aqui com máscara mesmo beleza aqui eu já vou fazer também a parte da panturrilha aproveitar lembra aqueles dois músculos que a gente fez aqui que cada um vai pro lado eu já vou fazer o risco deles aqui marcar bem mais do que já tava tinha só uma nuança ali deixar um pouco mais marcado só pra me guiar melhor como assim me guiar melhor tirar esses amassados também que tá bem feinho com isso daqui você pode fazer uma marcação no centro tá no centro da sua panturrilha porque aqui você vai ter dois músculos você vai ter um músculo que vai pra lá e um músculo que vai pra cá aqui na referência temos essa panturrilha aqui que mostra bem isso ó você tem um músculo que vem pra esse lado e um outro músculo que vem pra esse lado certo cada um aqui fazendo uma curva vou colocar o volume também também desses dois lembrando que eles vão ter um formato diferente não vou fazer o mesmo formato pros dois esse daqui ele vai saltar um pouco mais vai ser a parte interna ali ele vai saltar um pouco e também meio que chanfrado né você observar pode botar a mão aí na sua panturrilha precisa nem ser muito forte pra anotar isso você vai ver que ele tem um leve plano uma planificação né desses volumes então aqui eu gosto de fazer um plano depois que eu criei esse plano ele vai ter um volumezinho aqui no fundo no final da peça desse lado uma planificação maior e aqui um volume também que vai um pouco mais pra baixo até rotacionar um pouquinho esse joelho pra gente ter uma visão melhor do que tá acontecendo ali não se preocupe em amassar a modelo, tá? é meio que ter desapego lembrando que você tá modelando pra o negócio ficar bom no final um estudo então não pode se apegar muito não é vir refazer fazer de novo e fazer mais uma vez por aí vai também já faz pra você ir acertando aquele rabinho que eu falei aqui vai pro tendão e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto